Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé, somente crê. E do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de concedernos que, libertados da mão de nossos inimigos, os sirvamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Deus, o teu nome é sim, inescrutável bom. Deus, o teu nome é sim, o mais supremo do mundo. Na estrepitosa trouxela não temerei, pois em ti, confiante, prosseguirei. Porque é pra mim, em todos os momentos desta vida, te amarei, Senhor. Deus, o teu nome é sim, manancial de amor. Quem te conhece, ó Pai, não prova o desamor. Com teu poder, seguro estou, da maldição, pois teu amor lavou meu coração. Hoje limpo estou, o sangue do calvário, meus pecados já lavou, Senhor. Deus, se o infortúnio vier, meu corpo lavará. Minha alma aos céus, então, tu as de arrematar. Se eu perder a vida aqui, ganha-la-ei, para viver um dia junto de ti. Porque já provei o resgate dos pecados, pelo sangue de Jesus, Senhor. Ouvintes, o profeta desta era faz uma declaração em uma de suas mensagens, cujo título é para que foi dado o Espírito Santo. Ele diz, você não é convertido, se não tem recebido o Espírito Santo. Que coisa tremenda e que deveria levar a todos quantos não têm recebido o Espírito Santo a um total desespero. Porque se a pessoa não é convertida, ela não tem o Espírito Santo. E não tendo o Espírito Santo, ela não será arrebatada. O que significa também, ela não estará na primeira ressurreição. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Por outro lado, isso não é para quem quer. Não é para quem grita, quem salta, quem chora. Mas é para quem Deus chama. É para quem entende o chamado de Deus. Pedro disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, depois de pregar o que o profeta Joel falou a respeito dessa promessa do Espírito Santo, que sem o qual ninguém poderá estar no arrebatamento. Ele respondeu e disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então nós lemos a receita de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 38 e 39. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A mesma palavra diz que isto não é para quem corre nem para quem quer, mas é para quem Deus chama. Sim, amados, devemos agradecer ao Senhor se de fato somos chamados. Agora, como se entenderia? Como se poderia entender qual é o chamado de Deus? Através de quem Deus está chamando? Bom, ele chama exclusivamente através de sua palavra. O Espírito Santo é o único que pode convencer o homem do pecado. E antes de ser convencido do pecado, o homem não pode se arrepender. A condição para receber o Espírito Santo está, em primeiro lugar, arrependimento. Mas isto não quer dizer, absolutamente, que apenas arrependido, o homem já tem o Espírito Santo. Apesar do Espírito Santo realizar a obra do arrependimento. Mas ainda não é o Espírito Santo habitando naquela pessoa. Então é um passo indispensável, necessário, apesar de não ser tudo. É como o parto normal. Ele tem três etapas. E se não se completa as três etapas normalmente, então não é normal aquele parte. Tem que haver uma intervenção cirúrgica e tirar a criança por outro meio. Mas o Espírito Santo opera arrependimento que nos traz a justificação pela fé. E logo o mesmo Espírito Santo opera a santificação que nos separa do pecado no qual nós estarmos atolados. A santificação é a fé no sangue de Jesus Cristo, que o nosso passado foi apagado. Mas ainda não é tudo. É como se você pegasse um copo ali na lama. Quando você o tirou da lama, ele não estava mais na lama, logicamente. Mas ainda continuava sujo. Depois você lava o copo. Isto é a santificação. Então agora ele está limpo. A casa está limpa, adornada. Mas tem que se encher. Ainda está vazio. Então se enche aquele copo de água. É o caso conosco. Estávamos no pecado, na lama. Quando aceitamos a Cristo, somos tirados da lama. Pela fé no seu nome, somos batizados. Pedro disse que você tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. E não há outro batismo na Bíblia, a não ser em nome de Jesus Cristo. Se o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que Jesus exige em Mateus 28, 19, não foi usado no seu batismo, você não é batizado. Você precisa ser batizado no nome. E Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome. Já que você quer preencher os requisitos da Bíblia, então vamos. Não pode ser absolutamente que Pedro, cheio do Espírito Santo, deixasse uma doutrina herética para a igreja de Jesus, quando Jesus lhe entregou as chaves do reino dos céus. Qualquer homem que julga ter a chave do reino dos céus aqui na terra, ele deveria batizar o povo como São Pedro batizou. Então nós temos constatado que o arrependimento é o primeiro passo. A santificação é o seguinte, nos limpando, mas logo vem o enchimento do Espírito Santo. Por isso, ouvinte, é que ser crente de uma igreja, de uma denominação, isto não é nada, isto é tanto quanto você estivesse lá no mundo do mesmo jeito. Aliás, a sua condenação será maior. Muito maior, disse Jesus. Melhor fora que você não conhecesse. Isto eu não quero dizer que você tem que ser crente da minha igreja. Você tem que ser crente da palavra. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque caso contrário, você não é convertido. E a sua natureza, a qualquer momento de prova, se você não tem o Espírito Santo, mostra. Que de fato você não é convertido. Você pode pensar que tem o Espírito Santo porque vai na igreja e grita aleluias, glória a Deus e salta e canta e bate palmas e fala em línguas e profetiza e cura os enfermos. Tudo isto são apenas obras do Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo, morando em você, habitando em você, como habitou em Jesus Cristo e logo se manifestou em sua totalidade na igreja, que é o corpo de Cristo. Agora, o profeta diz, só aqueles que estão cheios do Espírito Santo são os que vão no arrebatamento. Pois os outros mortos não tornaram a viver, se não depois de um período de mil anos. Só pessoas cheias do Espírito Santo irão no arrebatamento. Só pessoas cheias do Espírito Santo. Agora você diz, eu estou cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo que você tem, ainda não lhe mostrou nas Escrituras que você está num batismo errado e que você precisa receber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vejam que aquelas pessoas que João Batista batizou, Paulo tornou a batizá-las em Atos 19. E em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Você diz, mas na Bíblia uns dizem Senhor Jesus Cristo, outros diz Senhor Jesus, outros diz somente Senhor. Tudo isso se refere ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum deles está se referindo ao Pai, Filho e Espírito Santo como títulos. Se o batismo fosse nos títulos e um tivesse usado, bom, vocês sejam batizados em nome do Pai. Outro apóstolo, outro evangelista dissesse, vocês sejam batizados em nome do Filho. E outro dissesse, vocês sejam batizados em nome do Espírito Santo. Era o suficiente para nós entendermos que a prática da igreja foi Pai, Filho e Espírito Santo no batismo. Mas Senhor, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, tudo é o suficiente para entendermos que o batismo da igreja primitiva foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Esclarecimento maior do que este não pode existir. Agora, vamos para o cântico de Zacarias, parte deste cântico que está registrado em São Lucas capítulo 1, versículo 74 e 75. E foi as escrituras que citamos na abertura desta programação. E do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. De concedermos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Não pode acontecer uma libertação total na vida do crente, sem que antes, ele, aquele crente, seja libertado totalmente das mãos do inimigo. Nós não podemos, de maneira alguma, vivermos em santidade e em justiça, o que vale dizer, cheios do Espírito Santo, sem que antes sejamos libertados da mão de nossos inimigos. Para que possamos servir ao Senhor, sem nenhum temor, com toda a ousadia, no corpo, na alma e no espírito. É uma escola que nós estamos tendo aqui. E isto é muito bom. O que nós precisamos é de uma chuva de ensinamento. Então, prestemos atenção, porque isto vale como salvação. Vale muito mais do que você pensa. Sem sermos libertados da mão de nossos inimigos. Quais são esses inimigos? Alguém diz, ó, é o cigarro. Outro diz, é o álcool. Outro diz, é o tóxico. Outro diz, é o crime. É o terrorismo. Sim, tudo isso são inimigos, na verdade. Mas são inimigos que só podem vir sobre a pessoa se antes de tudo ela estiver amarrada. Jesus disse que, se o valente não for amarrado primeiro, o ladrão não pode saquear a casa, se o dono da casa não for amarrado. E isto é verdade. É uma comparação bruta, rústica, grosseira. Mas veja se você pode ver o urubu ali pousando, comendo uma vaca gorda que está de pé, pastando ali. Não. Você só pode ver o urubu em cima de carniça, de coisa morta. O vício e tantas outras coisas só podem tomar conta da pessoa que está morta, em delitos e pecados. E o maior inimigo que tem matado as pessoas é a religião. A falsa religião, o falso ensinamento, a falsa doutrina, a falsa igreja é o maior inimigo que se manifesta na terra. Foi esse o inimigo de Cristo. Foi a igreja que crucificou a Jesus. E não é outro que está rejeitando a palavra, o mensageiro da era. Em todas as eras da igreja, sempre a igreja, a falsa igreja se levantou contra o mensageiro de Deus. Porque ele vem contrariando os seus princípios. Vem ferindo as suas tradições de homens. Portanto, o anjo do Senhor diz, sai dela, povo meu, para não ser desparticipantes de seus pecados. Para que não encorras em suas pragas. Você quer ter o Espírito Santo? Você quer beber da água da rocha, Israel? Então tem que sair primeiro lá de dentro do Egito. Tem que passar pelo Mar Vermelho. Tem que expor o sinal. Tem que se livrar do inimigo. Deus te dá bênçãos. Deus te dá chuva. Deus te dá comida. Deus te dá dons espirituais. E tudo isso ele deu para Israel. Lá dentro do Egito. Tudo vinha através de Deus. Mas condicionado pelo inimigo. Evangelho condicionado pelos homens. Que não pode ferir doutrinas de homens. Tudo isso é Egito. Saia do Egito hoje. Entre em Cristo. Receba a chuva da bênção. Que é a palavra de Deus. Chuvas de bênção. Chuvas de bênção. Promessa de Deus. Chuvas de bênção seremos. É a promessa de Deus. Tempos benditos veremos. Chuvas de bênção do céu. Chuvas de bênção. Chuvas de bênção do céu. Gotas somente nós temos. Chubas rogamos a Deus. Ouvintes, Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, o nome mais precioso, que o Senhor nosso Deus nos prometeu, sobre o Seu rico nome, o profeta, inspirado, bem claro assim descreveu. Porquê? Porquê? Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principal está sobre os Seus rios, e o Seu nome será. Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porquê? 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 Porque o Príncipe Padre está sobre os Seus ombros, e Seu nome será. Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai, Príncipe da paz. Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu Jesus, teu nome satisfaz Por toda a terra espalha a paz Prazer em fim, ter vida atrás Jesus, Senhor amado Cristo, nome de valor Cristo, forte e redentor Cristo, sublimo pastor Louva-te eu pra sempre Com teu poder, ó Salvador Ao coração tão sofredor Concede esforças e vigor Jesus, Senhor amado Cristo, nome de valor Cristo, forte e redentor Cristo, sublimo pastor Louva-te eu pra sempre Se fracassou em tentação O meu viver de tua mão Se busco a ti Em coração Em coração Jesus, Senhor amado Cristo, nome de valor Cristo, forte e redentor Cristo, sublimo pastor Louva-te eu pra sempre Jesus, Senhor amado Jesus, Senhor amado Cristo, nome de amor Cristo, nome de amor Cristo, forte e redentor Cristo, sublimo pastor Jesus, Senhor amado Jesus, Senhor amado Jesus, Senhor amado Amém Senhor amado O amor Senhor amado Senhor amado